A Nintendo está procurando parceiros para desenvolvimento de jogos e isso pode estar dando brecha para a gente saber um pouco mais sobre o novo Switch 2. Vazamentos pode confirmar a data de lançamento do novo console. Sakurai encerra seu canal no YouTube. Riot revela a data de pré-venda de Bundletales. E jornalista zomba de recorde em Tetris no Nintendinho e a internet cai matando. Esse é o Plantão Quente, quadro semanal de notícias e curiosidades sobre o mundo Nintendo. Então já confere a sua inscrição aqui no canal, ativa o sininho para não perder nada, senta o like se curtiu o conteúdo e seja bem-vindo a NTD Games, o canal que fala tudo sobre o mundo Nintendo e a lei. Essas notícias foram selecionadas ao vivo lá no nosso canal de lives NTD Play. Notícia do portal Universo Nintendo, a Nintendo estaria buscando estúdios independentes para a produção dos jogos. Esse esforço da Big N seria para arrancar o nosso dinheiro... Não, desculpa, pensei alto aqui. Seria para trazer mais conteúdo para o sucessor do Nintendo Switch 2. Isso quem está falando é a Games Industries Biz. A matéria de Christoph Dream aborda como o Nintendo Switch 2 poderia superar o Switch que nós já conhecemos hoje. Lembrando, players, todas as notícias estão aqui na descrição. E se você quiser saber mais sobre o assunto que a gente discutiu lá na live, o link também está aqui na descrição. O canal Eurogamer trouxe a notícia que o Sakurai estaria encerrando o seu canal no YouTube. O diretor da desconhecida e nada lucrativa franquia Super Smash Bros. publicou na sua conta do X que falou valeu, estou fechando aqui, fiquem atentos. E é óbvio que rumores já começaram a aparecer que ele só está fazendo isso porque ele está trabalhando num novo jogo, talvez um próximo Super Smash Bros. Cada vez mais rumores do sucessor do Switch estão aparecendo. Dá uma olhada nessa próxima notícia. Não é a primeira vez que ouvimos falar do Foro Econômico de Taiwan e ele mais uma vez trouxe notícias sobre o próximo Nintendo Switch. A GamesLeaks postou no Reddit que o próximo Nintendo Switch teria uma tela de 120 Hz, ou seja, com taxa de atualização muito mais rápida do que nós temos atualmente. Uma bateria mais otimizada, 8 GB de memória RAM, o dobro que nós temos hoje, e os 64 GB de memória interna, o que já temos no Nintendo Switch OLED. Segundo o Liker, o valor do próximo Nintendo seria de 400 dólares, que convertidos para o real mais imposto. Importação e tudo que tem direito dá mais ou menos um rim e 3 litros de sangue. O rumor ainda confirma que o próximo Nintendo Switch terá o processador Tegra 239 da Nvidia. Se esses dados técnicos se confirmarem, o próximo Nintendo Switch terá o dobro da capacidade do poder que nós temos hoje no Nintendo que conhecemos. Quem é fã de Harry Potter vai aplaudir de pé essa notícia, porque a Warner Bros. Games revelou o número de venda de Hogwarts Legacy. Segundo os números apresentados pela publicadora, a Hogwarts Legacy teria vendido 22 milhões de unidades. Só em dezembro foi 2 milhões de unidades. Sem dúvida nenhuma, o game é um sucesso. Ele está disponível para todas as plataformas e olha, eu duvido que pare por aí. Com certeza a gente vai ter mais dessa franquia. Com esses números, o game pode ter sido o mais vendido nos Estados Unidos em 2023. Essa notícia vai para quem é fã de Star of the Valley. Afinal de contas, Bundletail promete abraçar os amantes da franquia. A Riot revelou a data de pré-venda do jogo. Para quem gosta de um jogo de fazendinha, já marca aí no calendário, dia 17 de janeiro, começa para a venda. Players, e não para por aí, porque a desenvolvedora de GameShark anunciou o produto dela, um novo produto, para setembro. E ela disse que vai ser na mesma janela de lançamento do Switch 2. GameShark é um cartucho de... de trapaça, vamos dizer assim. Para você acessar códigos e programações que originalmente não estavam disponíveis no jogo. Isso foi muito utilizado lá na década de 90. Eu cheguei a ter um, usei um pouquinho, mas assim, não vinha tanta graça. Ele é comercializado para quem quer ter uma curva de aprendizagem diferente, ter vidas infinitas e outras facilidades. Mas a verdade é que o povo acaba utilizando para ter um cenário competitivo mais favorável para quem está usando ele. Não preciso dizer que isso é bem zoado, né? Mas na verdade o que eu quero discutir é o seguinte, se a Nintendo está procurando outros desenvolvedores, os rumores estão acontecendo dentro da indústria. Muito provavelmente uma data já pré-programada já está rolando também nessa rádio peão. Ou seja, é questão de tempo de um falar ou para outro e essa data acabar vazando. Talvez seja exatamente isso que nós estamos vendo agora, mas isso deve ser tratado como rumor. Mas não seria estranho o novo Switch ser lançado em setembro. Afinal de contas o OLED foi lançado em setembro e o Nintendo 64 lá em 1996 foi lançado no dia 29 de setembro. Você acha que em setembro desse ano a gente vai ver o novo Switch? Eu estou muito na torcida. E para você aproveitar o final de semana tem demo de Prince of Persia The Lost Crown. O jogo vai ser lançado só no dia 18 de janeiro, mas a demo já está disponível. É só você entrar na eShop Nintendo e baixar. E essa notícia aqui é bem diferente. Players, esse menino aqui de apenas 13 anos zerou Tetris para Nintendinho. Isso nunca tinha acontecido antes. Você conseguiu uma pontuação tão grande que o jogo simplesmente para. Ele zerou. Ficou muito emocionado e ele ganhou fama. Ele deu notoriedade. Afinal de contas foi a primeira vez que alguém fez isso. Só que infelizmente nem todo mundo tem essa visão do feito que esse rapaz fez. E infelizmente algumas pessoas, alguns comunicadores e formadores de opinião acabam fazendo uma notícia assim que, olha só. Tetris has long been touted as a video game that just can't be beaten because it just goes on and on. Proven that wrong. He beat the original Nintendo version of the game by reaching such a high level that the coding froze. I left the program unable to generate any more falling blocks. As a mother, I would just say step away from the screen, go outside, get some fresh air. Beating Tetris is not a life goal. Olha players, eu já falei bastante lá na live e vou me restringir um pouco aqui. Mas essa jornalista foi no mínimo muito infeliz na minha opinião. Meu, o menino tem 13 anos. O meu objetivo de vida com 13 anos era se final de semana eu ia comer um lanche. Sabe, ela foi muito, mas muito infeliz. Na moral, eu tô me segurando pra não falar algumas verdades aqui. Pelo menos é o que eu acho. A comunidade gamer caiu matando. E olha, faz sentido. Há 13 anos, 13 anos ele fez um feito que nunca ninguém tinha conseguido. E afinal de contas, videogame não é só joguinho. A gente sabe que tem muito, mas muita coisa por trás disso. Eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse caso. Sinceramente, se eu pudesse falar alguma coisa pra ela, seria... Ah mano, vai lá peidar no banho. Esse foi o Plantão Quente, quadro de notícias rápidas. Se você curte desse formato de notícias rápidas, sem muita enrolação, direto ao assunto, deixa o like, fortalece muito o trabalho e compartilha. Aqui no lado direito tem os dois canais, o de live e a NTD. Se inscreve em ambos pra você estar sempre muito bem informado. E aqui em cima o YouTube tá te recomendando um vídeo. Eu sou o Sam, nos vemos no próximo vídeo, nos campos de batalha, ou então, cantando Baby Shark. Tchau, tchau.